Não Você é o mais estranho do grupo, cara Claro que não Você usa o seu nível de QI alto pra atacar a gente Então, eu não tenho QI alto Ele usa o nível dele Não, e o Becker largou, né? O Becker tá jogando solo Ah, é Olha, pô, tem aqui que salve ele aí, velho Olha, ele tá cheio de cara aqui, velho Ah, tu também aqui é a casa do Becker, né? É? Ah Aqui é... Ah, por quê? Virou putaria agora Sua casa? Ah, minha casa é decente, pô É lar, tá? Tem cara aqui, cara O que é que tá de crime, velho? Ali, ó Ali, ó Pulou Ali, agora, ó Ali, boa Ali, escondeu atrás Boa Eu não tenho nada Caralho, cara Eu tô falando doido Ah, é em tempo real a marcação, filha Cadê o cara? Cadê o meu refénio? Para, ele tá lá Não, ali, ó Não, ali, ó É o único lugar que é pular os Weasley Ali O cara nem sabe que é aplausível, Becker Mano, não sabe não Mataram? Ah, Cris matador e acabou morrendo E fica mentira Opa Vem ali, ó Vem ali, ó Me deixa sair, Becker Vem ali Tem um junto comigo Vai mandar uma escada, Becker? Tô Sai daqui Vai matar o cara que me mandou Que você deixou o palco e mata ele E aí doido Que você colocou nao Eu sempre voou alto de baixo Salvou o Becker Salvou Mas cadê o Becker? Já foi lá? Morrei de novo Marca, Becker, marca. Não tenho visão. Na verdade, nem tem ninguém pra ter visão. Só aqui, ó. Vai esperar aí, cara. Vai ruxar lá. Vamos esperar o Becker morrer. Estou em frente e não bate os dois no meio da cara. Você sabe onde eles estão, Becker? É logo abaixo de onde você está? Estou em cima deles. Estou em cima deles. Segundo eu dar. Segundo eu dar. É esse tipo de cara que acabou de ganhar um jogo? Aham. Olha, tem um lança-ovo. Mas às vezes ele vai ter ganho solo. Ele vai ter ganho qualquer outro. Está ligado? Nenhum qualquer eu quero, cara. É incrível. Tá. Oh, venha com o meu bom. Olha, se alguém quiser uma SMG verde. Oh, eu acho que tem um cara aqui na fábrica, Becker. Se alguém é... Não, vocês estão na mesma sensação. Becker. Derrama. Lá na chave. Lá na chave. Tem gente lá na chave. Bora lá, então. Bora pegar o... O lamborrinho aqui, professor. Boa. Chama. Chama. Ah, não. Ele foi... Ué. Está na água? Tá, está na água. E o facho aí, velho? O cara está na água. Não está na água. Liga aqui, não. Certeza? Certeza. Não tem nem que eu sou bonito. Ali, ó. Eu falei que ele estava na água. E aí, está dando uma de Michael Phelps. E aí, olha lá, ó. Tá, mas tem mais alguém. Peguei uma chave. Estou obrigado a dar de volta e pegar um negócio. É, eu também tenho coisa para pegar. Bec, eu estou com a pistolinha azul. Peguei uma chave. O cara... O cara está lá na ilha, velho. O cara que está na caçada. Tá, eu não quero nada. Deixa eu... Se quiser pegar alguma coisa, pode pegar. Vou pegar a pistolinha. Ó, a rede não mexer bem. Oxa, cara. É, oxa. Para, Ricardo. Tem que sair daqui. Onde vai que ele está? Está correndo lá. Estou vendo o caralho. Faminto um pouquinho. Ó, a gente tem um negócio de chave aqui. Olha, tem uma katana e doze só, velho. Não estou afim. Eu tenho três, tá? Vamos pegar uma katana... Uma doze. Onde é que esse cara está, mano? Não está nois. Você está acabando aqui, velho. Vou atrás dele. Está aqui em cima. Antalicia Amém Eu tenho um lugar E o cara que mata a RTIPE É, se mata a ele Já vi o que? Já vejo É o bot, não? É isso É isso É isso É isso É isso Tem um só, vai morrer com os dois Tem gente comigo Tem gente comigo, caralho Porra Tem dois caras comigo aqui, velho Ah, o cara me eliminou É um bot Caralho, olha o bot Tem dois lá, deve ter ressuscitado outro cara Tem três lá então, onde eu tava Tem uma katana aqui Peguei Não, tinha um três, mas parece que não tão aí Ali, ali, xablau A última localização, onde é que ele tá Tá, mas pega aí meu cartão Onde é que tem um bogo mais próximo Então ali eu vou naquele de lá então Quer que eu marque ou não? Tem esse aqui Ah tá, você tá aí no outro Tá 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 O que é isso? Quer pegar as tuas coisas ou Ricardo? Eu te presto para a espada Tem spray lá em cima também, tem vidro Acho que deu tempo que as coisas conseguiam O cara trocando aqui na frente dentro do gás Ah, esse negócio não é meu O espada inteiro correndo no aberto ali Vou botar uma fatia de pizza aqui dentro da Tem um espadazinho aqui Tô indo em você, Becker Tô indo pra mim? Tô indo em você Ah, tá Vem correndo, vem rápido Que acho que consegue pegar o Caralho, pô Pousou aqui, mano Puta, Ricardo Tem arma que tu gosta aqui, ó Tá Eu queria muito ficar com esse spray, mas não tem nem espaço pra botar ele Spray Spray, spray do que? Spray verde? É, não, não tem espaço, mas eu... Não, mas eu... Ah, tá Eu pego Não, é que o meu já tá baleado, mas pode ficar Não tem problema não Não tem problema não Tem problema não Vou ter um cheiro aqui, ó Full Face Full 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 arch O que estão falando? Tá vendo? Tá vendo? O cara não liga pra nós Cuidaram lá Oi? Oi? Vou te pegar a minha tia Eu não sei nem que te caia Somente Já o Chablaw é atirando Não Tem um cara comigo Deitou um com a minha ajuda, né, o COG? Estou vendo? Atrás de vocês, Xablau, tinha um na van, preciso de munição, velho, estou zerado. Para vocês. Estou no alto dos prédios. Eu sei que estou no gato. Tem um cara que pegou um carro aqui agora, velho. Vai no gato, nossa, três caras dentro de mim, velho. Aí, cara, na sua frente, três caras aí, um de carro e dois de pé. Peguei teu cartão? Boa. Acho que eu peguei, né? Pegou. Vai salvar dentro do gás mesmo? Não, porra. Eu estou vazando aí, Ricardo, porque eles estão um banalhador ali. Tem muita coisa aqui, tem, tu tem bagulho, né, tem chave aqui, o que tu se dá aqui? Tem uma só. Ah, já sei. Tem arma que tu gosta dourada. A gente precisa salvar o Xablau. Xablau, marca onde tem um lugar, uma van. Na ponte, na ponte. Pô, tá aí, é foda. Só na ponte? Eu consigo chegar lá rápido. Eu consigo chegar lá rápido. Ah, também consigo, né, mano? Foda é... Tem um na ponte e tem um lá nas fontes fumigantes. Tem aqui, ó. Tem um cara pra caralho aqui. Isso, por isso que eu falei, pô. Voltei. Só tem essas duas. Puta, mas a outra é fora do safe, né? É, mas aí você tem que esses caras sacrificar, né? Não, mas não tem vidro a gente. Tem isso aí, Ricardo. Eu vou lá. Caralho. Não tem nada da ponte, não? Tem jeito da ponte. Tem jeito da ponte, nem vai. Não, da ponte não tem como. Não, não tem condição, os caras estão marcando. Eu vou ficar na berola do gás ali te acompanhando, mas... Nossa, tem cara tirando nele ainda, por favor. Esse gás tá tirando 5, velho. Eu tenho spray, foda é ele ficar até o final do bagulho. Se ele ficar até o final do bagulho, ele usa spray. Ah, eu vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. É. Não vale a pena, Beca. Esse gás é muito forte. Ah, tinha cara na ponte, olha. Mas... Mas... Puta, mas não deu pra pegar o bagulho do Vitagra. Não, vai ser só o Xablon. Vou morrer. Número pra baixo. Oh, morre não. Vocês mais três, tá? Vocês e um trio. É lá, é, embaixo do... É embaixo do prédio que tem. Olha, eles estão lá do outro lado, Becker. Cara, não sei se eles estão... Vai ali... Não, vai... Não, não vai pra aí, não. Aí você vai dar de frente com eles. Aí, é bem na sua frente. Tem um lado ao lado da pedra direita. Os dois estão na pedra direita. Um tá mirando de sniper. Nossa mãe, credo. Bola que eu tenho. O Xabla vai tomar. É. Não, eu tô jogando. Um semi-buia, né, Xabla? Semi-buia. É, eu não tinha que ter ido salvar o Xabla. Acho que é foda que você não deu tempo, né? Não. Não deu tempo e você conseguiu salvar na ponte. Então, né? Acho que já era o doido aí, gente. Eu acho que sim. Tá.